Depois de algum tempo, Estrela se recupera. Oriana visita Vitor Manuel e conversa com o homem sobre o estado dele. Vitor diz que ganhará a alta logo logo. Hernan e Guilherme, ajudados por Estrela, conseguem arrumar o rádio e mandam uma mensagem com suas coordenadas de localização e pedem ajuda. Nesse exato momento, Leão e Tubarão aparecem por ali e os ameaçam, apontando a arma para eles. Oriana visita Coral no manicômio e pergunta se ela está louca ou apenas finge para não ir para a cadeia. Coral diz que está doente e não é um assassino. A enfermeira Mercedes vai ao quarto de Vitor Manuel e conversam sobre a vida dele de escritor. Leão leva Estrela com ele e ele a ameaça. Depois, ele a amarra em uma árvore. O policial diz a Oriana que receberam uma mensagem de Hernan que disse que Leão e Tubarão estão com eles em uma ilha. Oriana se preocupa e pede que o policial encontre Estrela logo. Luz fica chocada ao saber de tudo o que está acontecendo por Oriana. Quando Tubarão vê a polícia se aproximando pelo lago, ele avisa Leão e depois desamarre Estrela. A moça tenta fugir. Estrela corre o máximo que pode. Ela encontra seu pai. Mercedes vai ao jardim para ver seu paciente, Vitor Manuel. Ela diz que vai se despedir, pois ele vai embora da clínica logo logo, já que irá receber alta. Vitor diz que não vai agora e vai ficar ali até se curar suas mãos. Tubarão encontra Guilherme e Estrela e os ameaça com a arma. Guilherme emburra Tubarão em um lago. Guilherme e Tubarão caem em um pântano. Estrelinha se desespera e depois a moça tenta salvar seu pai. A polícia passa por ali dentro do barco e procuram por Leão. Leão se esconde na mata. Estrela fica em choque e paralisada ao ver a cena de seu pai Tubarão lutando para não se afogarem no pântano. Oriana chega ali com Cacilda e a polícia. Com a ajuda de Hernan, Guilherme é resgatado, mas Tubarão afunda e morre afogado. Hernan informa a Cacilda que Estrela está em estado de choque por tudo que aconteceu. Já na capital, Santos vai ter um manicômio e o moço recebe uma ligação de Heleninha que avisa que está viva e não morreu. Violeta e Luz estão preocupadas pela falta de notícias. Oswaldo avisa a elas que Estrela e a família já apareceram. Heleninha diz a Santos que está viva e na praia escondida e agora precisa de ajuda para recuperar seu filho, pois Carmita e Salvador não querem devolver. Santos vê coral. Hernan observa Estrela. Violeta e Oriana chegam ali. Hernan proíbe visitas ao quarto de Estrelinha, mas Oriana e Violeta não respeitam a ordem dele e discutem com o doutor. Vitor Manuel está na clínica, esperando que suas mãos e sua depressão se curem. Estrela acorda e não se lembra de nada. Oswaldo se apresenta a ela, mas ela não consegue reconhecê-lo e esqueceu de completamente tudo. Oswaldo leva Estrela até o quarto em que Vitor Manuel está. Estrela acaba beijando o Vitor. Estrela também não reconhece o Vitor Manuel, mas beija suas mãos com o desenho em fachadas. Santos informa Oriana que sua irmã vive. Hernan discute feio com Oswaldo e o ofende por ele ter levado Estrela no quarto de Vitor Manuel. Oriana se emociona ao saber que sua irmã está viva. Eleninha tenta pegar seu filho, aproveitando que Salvador e Carmita estão dormindo. Salvador e Carmita não deixam Eleninha levar o filho dela e a expulsam dali. Helena sofre. Um tempo depois, Hernan vem à clínica com roupa para que Estrela se troque. E ele se aproveita por Estrela ter perdido a memória e a convence que ela é sua esposa e que mora com ele em Acapulco. Vitor Manuel descobre que Estrelinha viajará com Hernan e entra em depressão. Ele chega a duvidar. Já viu em seu quarto. Pela segunda vez, Helena tenta levar seu bebê e desta vez com a ajuda de Oriana. Carmita resiste em entregar seu filho. Quando todos estão muito exaltados, Antônio chega e pergunta o que está acontecendo. Vitor Manuel chora e está deprimido com saudade de Estrela. Luz fica triste em ver seu filho daquele jeito. No hospital psiquiátrico, Coral segue fingindo demência e se estressa com os outros loucos. O advogado vai até Coral e leva os papéis do divórcio para que ela assine. Ela fica chocada quando fica sabendo que aquilo é para ela se divorciar do Vitor Manuel. Tchau. 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 Tchau.